Música Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo me dizendo coisas, num grito nesse rabotado E hoje nós estamos encontrando mais uma vida, essa é o Zeca Senhor, que recebe agora esta linda homenagem Pai, o seu aniversário não poderia deixar dizer o quanto nós o amamos Temos no Senhor nosso exemplo de vida e esperamos que consigamos seguir tudo o que o Senhor nos disse Um dia ou um dia, nós possamos reatribuir pelo menos um conflito de tudo o que o Senhor fez e tem feito por nós Corre em grande altura, pela forma como a música educou, pela sua dedicação a lições que nos fizeram crescer tanto Que este dia, Pai, seja promissorio de muita saúde, felicidades e sucesso Esperamos que o Senhor consiga realizar todos os seus sonhos e alcançar os seus objetivos Feliz aniversário, muitas felicidades, meu Pai querido Os seus filhos, Pedé, Fátima, Sebastião, Aparecida, Tocivaldo, João e Sobor Parabéns, seu Zé Cacimeiro, que esta trata-se de vida com a luz e me dizemos É o que todos nós lhes ajudamos Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Muito bom, muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.